Não vai mãe, tá no guarda-roupa. Que que foi? Tem alguém no meu quarto. A mãe mandou que a gente fique aqui. Sério isso mãe? Eu não acredito que vocês tão pensando isso de mim. Que mundo foda. Chegando a roda. A Jack era pra estar aqui com a gente. Ela tinha prometido pra mim que não ia ser. O que você está fazendo? Você tem ideia do que você está fazendo? Você não pode ser desfeito.